Oi meus amores, vocês viram aí depois da limpeza, nós estamos no outro dia, gente, aquele dia eu não acabei de limpar direito e já saí porque eu tava tão cansada, eu fui gravando, você vai gravando e vai limpando que te cansa ainda mais aí é que nós estamos no outro dia e eu não voltei mais aqui no apartamento, gente, porque eu fiquei arrumando as coisas já pra mudança como eu já tinha limpado uma boa parte, eu deixei assim mesmo, agora a Ana chegou aqui com a mudança e eu também, gente, não filmei pra vocês a mudança, porque tá chovendo muito, entendeu? e não tinha como eu pôr as coisas no caminhão com chuva e filmar, gente, não ia dar certo, tá? aí nós chegamos aqui no AP, o primeiro dia que a gente no AP, vamos dormir aqui hoje, mas tá uma bagunça, gente do céu e eu tô toda acabada, suja, toda cansada, eu vou filmar aqui pra vocês, pra vocês darem uma olhada como que tá cheio de caixa, tá bom, meus amores? aqui eu tô no banheiro, vocês viram com o Alano, a última coisa que vocês viram era o Alano tava lavando esse banheiro, ó, ele lavou o banheiro, ficou tudo limpinho só que aqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, o quarto da Isabela, tá cheio de caixa depois nós vamos filmar aqui pra vocês, ó, ela colocando tudo no guarda-roupa, organizando, tá bom? como que vai ficar o quartinho dela, ó, que tá a cama, nós tá arrumando ainda, ó, tá até sem lençol, sem coxa, tá sem nada, tá bom? aí vem cá, ó, o meu quarto também, a Isabela, gente o meu quarto também, gente, ó, deixa eu acender a luz aqui ó lá, o Alano o Alano também tá cansado, não tá, amor? tô querendo um banho já ó lá, cansado, ó, tem mala aqui do Alano, coisa do Isaac que ele foi esparramando quando nós tava mudando tem coisa do lado de lá, tem caixa aqui, gente, todo lugar que eu olho tem bagunça aqui olha aqui o quarto do Isaac o quarto do Isaac, nós deixamos pra ficar mais, ó, o lugar de guardar todas as caixas ficou tudo aqui, gente, ó computador, a internet ainda não veio ligar vai demorar uns dias, olha aqui, ó tá vendo? Ó, coisa de cozinha no quarto gente, eu tô numa coisa de louco aqui, ó aqui, ó, a mesa viram como que ficou bonita a mesa, gente, olha viram aí no vídeo, né, com o Alano pintou olha que linda que ela ficou ficou muito melhor, eu achei, viu, gente ó, um prato com restinho de uva por quê? nós tava comendo, o Isaac tava comendo ó o órgão da Isabela gente, no vídeo lá que a minha tia falou que tava vendendo pro organista os véi, eu vou explicar pra você esse órgão aqui, ó, é um instrumento da igreja vocês já devem ter visto lá em casa, tá vendo? aqui é o trompete com o Alano toca ó o teclado da Isabela, tá aqui e o órgão é da Isabela também quer ver? Eu vou ligar pra vocês verem ele ligado, ó acende todas as luzinhas, tá vendo? olha que bonito Deus a preparou e eu comprei pra ela, ó tá vendo? Ó, aqui, quer ver? desliga, ó, ele é muito bonito o órgão dela, ó, já tá aqui eu acho que vocês não tinham visto, tá aberto falar pra Isabela gravar um hino tocar um hino, né? e eu gravo, ó, ele fica fechado ó, vocês viram eu limpando ele por fora assim, o órgão é esse instrumento aqui tá vendo? que quem é as irmãs da igreja que eu vou elas tocam a Isabela não toca na igreja não mas ela tem o órgão em casa, ó e ele fica ligado fica tão bonito, ó olha que lindo que ele acende um monte de luzinha ali no painel tá vendo? e o órgão também tem pedaleira isso daqui a gente usa na nossa igreja ó, tô descalço, gente mas quem é da igreja católica se vocês verem, algumas igrejas devem ter órgão também se vocês não viram na igreja católica de vocês é, em filme na igreja católica tem olha aí que lindo aqui tá o botino do Alano que ele tirou agora tá cansado ó meu lírio da paz gente, aqui a televisão com o jogo do Isaac, ó tá tudo jogado aqui olha aqui, ó cheio de fio pro Alano arrumar ainda nós íamos envelopar aqui igual eu falei pra vocês eu não comprei ainda o papel pra envelopar não tinha achado eu tenho que ir em Ribeirão Preto e procurar já falei isso pra vocês, né aí eu vou em Ribeirão Preto e vou procurar aqui tá tudo jogado violão do Alano cheio de caixa, gente ó, tá vendo? aqui temos uma criança linda dormindo, ó que cansou aí, tá tudo jogado gente deixa eu mostrar a cozinha pra vocês olha aqui gente, olha a bagunça aí nós chegamos com a mudança não tinha almoçado gente, tá vendo a bagunça ó, tudo isso pra me arrumar ainda hoje aqui nós deu uma lavada aqui na pia de novo pra usar o que que eu fiz? fiz um macarrão, ó tem até louça aí o fogão tá sujo coisa aqui pra lavar e guardar agora, olha aqui aqui tá pior, gente vocês não querem vir aqui me ajudar, não? vem pra cá ajudar eu e a Isabela ó monte de caixa um monte de coisa aqui pra gente ver muito material ó, meu quando eu dava aula material meu muito EVA aqui, ó isso daqui é tudo EVA coisa da escola deu da aula muita coisa o professor acumula não tem jeito não é mesmo? aí, ó vira o tanto de coisa, gente agora eu e a Isabela vamos pôr em ordem tudo isso daqui, ó a única parte da casa que tá um pouco arrumada mas não tá ainda é a mesa mas aqui já tem um prato ó, que eu tenho que tirar lavar um copo gente mas mudança é assim mesmo, né não tem jeito agora eu vou arrumar tudo a Isabela vai me ajudando, né vocês sabem que graças a Deus ela me ajuda aí o quarto do Isaac até nós até nós acabar com todas essas caixas, gente mas é assim mesmo, né então, meus amores ó, vou ir aqui no banheiro também tem, ó shampoo, sabonete tudo pra pôr no lugar os produtinhos que eu usei aqui na faxina ficou aí lencinho umedecido que a Isabela usa pra limpar a pele ela já tá pondo aqui no banheirinho dela vai começar a arrumar amores e eu tô a capa da gaita que é uma pessoa cansada com dor até onde ela não sabia que tinha no corpo tá doendo sou eu, amores tomar um banho tomar o meu cafezinho, né que já tá escuro, olha lá tá vendo? no vitro já tá tudo escuro tomar um cafezinho repor as forças e pegar com a Isabela no quarto dela e vou filmar tudo pra vocês é lógico tá bom, meus amores? Oi, gente ó, aqui é a Isabela vou começar a limpar o armário só que eu vou precisar do bandinho porque eu não alcanço ali, ó eu coloquei já água aqui no balde e eu vou usar o Sif Perfumes deixa eu ficar relaxante ele é de lavanda, tá, gente? eu amo o cheirinho de lavanda é muito bom eu vou colocar vocês ali no nosso tripé mais que improvisado pra começar a limpeza, tá? Amores, vamos dar uma ajeitada aqui no guarda-roupa da Isabela no do Isaac e se der tempo no meu mas aí nós vamos conversando conforme for passando o vídeo tá bom, meus amores? ó, a Isabela ontem ela já limpou todo o guarda-roupa aí a gente ia arrumar ele já organizar mas nós estávamos tão cansados gente que nós deixou pra hoje aí então ela já limpou tudo então hoje não precisa limpar eu vou só ajudar ela a colocar as coisinhas dela tudo no lugar dando meus pitacos, né? que eu adoro como toda mãe quem é mãe aí se identifica comigo coloca o dedo aqui então bora pra mais um vídeo se opa chegou agora no nosso cantinho e não se inscreveu caiu de paraquedas? se inscreve deixa seu like vai lá no meu Instagram que vai estar passando aqui embaixo pra vocês me segue lá também tá bom, meus amores? e bora pra organização dos guarda-roupa amores nós vamos começar pelas roupas de frio da Isabela porque ela tem bastante né, Isabela? é porque lá em Minas fazia muito frio e a gente acabou comprando então primeiro nós vamos colocar as roupas de frio já pra ir aliviando um tanto de caixa, né, filho? bora lá então eu vou subir no banquinho pra ficar mais alto aqui, né, gente? e você vai me dando, Isabela tá bom, você vai colocar aqui porque você vai usar menos então a gente deixa aqui em cima tchau tchau e aí tchau 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 pessoal pessoal essas caixas que nós colocar aqui em cima é boneca roupinha de quando a Isabela era pequena porque eu guardo ela já doou bastante boneca né, Isabela? mas tem umas que a bisavó dela deu, a minha mãe até que eu dei que ela quer guardar de recordação então tá aqui quando ela sentir vontade ela doa mas enquanto ela não quer nós vamos guardando ela já doou o resto, né? já doou bastante é Gabel você vai arrumando os seus perfumes e eu vou arrumando a roupa de cabide tá bom? tá bom pessoal, olha aqui ó a bonequinha que eu mandei fazer pro topo de bolo aniversário da Isabela de 15 anos olha que lindo igualzinho o vestido dela gente não é lindo? agora nós vamos pegar aqui no brisar brisar que ainda não foi limpo então nós vamos limpar primeiro aqui tô com um balde com água e vou colocar uma tampinha de cifre tá, gente? pra poder limpar apesar que é só poeira o borda-roupa tem mas já ajuda, né? já fica cheirosinho já é, já fica o cheirinho bom então vamos lá vai começar a limpar aqui ali em cima gente eu já limpei o alame que tá rompendo ali e nós colocamos aquelas caixas ali tá? agora nós vamos pegar aqui na parte de baixo eu vou subir pro banquinho porque senão não me dá o tudo pronto, pessoal vamos lá agora, né? nós vamos começar a guardar as coisas aqui vou trazer as coisas dele as roupas porque ele vai começar a colocar vai trazer a guarda-roupa 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 Tchau, tchau. Tchau. Aí, pessoal, já ajeitamos o lado do Isaac, ó. Provavelmente deve que eu ache mais algum brinquedo em alguma caixa por aí, mas aí eu vou colocar aqui, ó. E essa sacolinha que tá aqui, gente, ó, é do uniforme dele que eu comprei novo e ainda não lavei. Então, eu deixei assim na sacolinha. Depois eu vou lavar e eu penduro. Ó, o ladinho dele já ficou organizado. Falta eu achar ainda mais calçado dele. Mas aí eu vou achando, né, pessoal? Mas já deu uma boa organizada no guarda-roupa. Bora, pessoal, vou pegar aqui do meu lado. Vamos lá, hein? Tá acabando. Tchau. 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 Tchau.